E aí rapaziada, tranquilidade, tá começando aqui mais um f*** vídeo, faz igual o Gago, mais um f*** vídeo Rapaziada, bagulho é o seguinte, vamos dar continuade, continuade Vamos dar continuidade a nossa série aí, essa aqui é a parte 2, se você não viu a parte 1, o link tá aí embaixo, tá ligado? Bom, nessa aqui é o fundo do poço, tá escrito aqui, tá ligado? O que nós a gente fez foi o 3, tá ligado? Foi a ruína, não sei o que Beleza? Então, essa aqui é a parte 2, vamos nessa Ah não, essa aqui não é do fundo do poço não, é a fazenda de Adams, Adams Wiener 3, sei lá A fazenda de não sei o que, chega aqui embaixo, uma fazenda de família arruinada pela ronda Horda, horta, nossa, pela ronda, nossa, eu tô lendo pra cacete, você é louca, chegou Pela horta enfurecida, montes, montes Montes de fernos, pode escolher ameaça Beleza, é a fazenda do capeta, né? Vamos ver aqui Vamos dar continuidade aqui Beleza, vamos escolher só essa arma, porque eu só tenho só essa arma, né mano? Então vai essa mesmo Peça de armas, colete, peça de armas para construir e melhorar armas É, cara, agora você tem que saber onde tem as peças de armas, né mano? Até agora eu não agindo nem uma peça de arma, né? Mano, na parte 1, a gente descobriu que ele tem uma filha, tá ligado? E a filha tava com a tia da filha Não A filha tava com a tia É, agora acertei Ai, cara, mano Beleza, vamos ver Eu acho que vai ter uma historinha agora, quer ver? Então talvez se tiver historinha, eu vou deixar rolar, rapaziada Pra ser mais interessante, pra gente saber, né mano? Beleza, começou sem historinha, então vamos nessa Mudou o clima, né? Já mudou o clima Nossa Nossa, errei o tiro, velho Tu é doido? Toma meu peixe Nossa, perdi a munição, velho Não acredito, não Tem esses bagulho verde Aí, cara aí Nossa, os zumbis quase me pegam, velho Ué Ah, tô sem munição Mentira, mano Puta que pariu Fedeu Ali, munição Aí, cara aí Pega, pega Aí Nossa, mano Já comecei bem hoje Toma 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 Tei, 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 tei Toma Toma Tá pensando no que, zumbi? Toma aí Toma, precisa de caráter Toma Toma Beleza Aqui, ó Toma, meu peixe Toma aqui, ó Toma Eita, pô Quase o zumbi me pega Nossa, agora vamos Eu tenho que ficar ligeiro Nossa, rei o tiro Mano Mano Perder munição é muito ruim Não pode perder punição Punição, munição, bicho burro Beleza Até agora não apareceu o bagulho verde, né? Aí, acabou Vamos ver a história Vamos ver a história É um cachorro, mano, que da hora É Sim. Você veio de novo, cara? Não vamos chamar você. Ei, Helen. Como você está? Estamos chegando. Não há fortes, mas tem que ter. Não tem fortes, mas tem que ter. Peggy está freaking out, though. Give-a a Molly. A Teddy. Vamos lá. Ok. Eu vou tentar. Por que? Obrigado. Eu não estou bem com essas coisas. Ei. Você está fazendo ótimo, realmente. Espere. Nós temos uns amigos, né, mano? O Tobinha. Eu vou chamar de Tobinha. O nome do cachorro é Tobinha agora. Beleza. Vamos esperar carregar. Confira a seleção de oferta da loja. É regularmente para obter não sei o quê. Beleza. Vamos esperar. Com certeza passamos de nível, né? Que ainda morreu. Mano, eu fiquei sem munição, velho. Quase me lasca ali. Quase o zumbi me dá uma sarrada, mano. Beleza. A fazenda. Passamos. Mano, em cada nível que vai aumentando, vai ficando mais difícil, tá ligado? Vou escolher essa bolsa aqui de sangue. Caralho, só tem prata só, mano. Não quero ver vídeo. Beleza. Vamos para a parte 4 agora, né? Beleza, peixe. Parte 4. Então, nós nos encontramos na parte 3, tá ligado? Essa aqui foi a parte 2. E... Até o próximo vídeo. Falou! Tchau. Tchau.